Olá, eu sou Maíra Fopé, professora de História, e a gente vai continuar agora a ver sobre os rumos da Revolução Cubana. A gente começa da entrada em Havana. Que entrada é essa? No dia 1º de janeiro, entra Fidel Castro, Che Guevara e todos os guerrilheiros tomando Cuba, fazendo o golpe, a Revolução. E aí aqui tem uma imagem da entrada, de todo mundo entrando, carregando a bandeira de Cuba, e do discurso de Fidel Castro. Fidel Castro sempre começa a figura à frente da Revolução, sempre a figura emblemática da Revolução, e que por muitos anos ia dirigir. Só foi saindo, o Celso azentando, quando ficou doente, quando teve problema de saúde, e mesmo assim não saiu totalmente. O seu irmão entrou e continuou. Deu uma diferença quando ele saiu e entrou o irmão, porque as mudanças econômicas e na forma de direção foram sentidas. Mas é importante que durante esse processo todo de Revolução Cubana, é Fidel que está como um homem forte e o homem que comanda as mudanças. Isso daqui é uma charge, preste atenção, você vê aqui Cuba, a figura da ilha de Cuba, você vê a figura de um general, que poderia ser Fidel, poderia ser Che Guevara, porque está com veste militar, com barba, todos são meio parecidos nesse sentido. Então, fora. E quem está sendo jogado para fora? Você vê que é a figurinha do Tio Sam, a cartolinha, aquela palito... Sim, o Tio Sam. Então é como se você estivesse fazendo o quê? Fora Estados Unidos. Toda aquela influência norte-americana, que perdurou logo após o processo de dependência, com a entrada deles no poder, fora. Vocês estão fora da ilha e agora quem comanda, quem manda isso aqui, somos nós. Você tem a União de Cuba com a União Soviética. Por quê? Estamos em momento de Guerra Fria. Em Guerra Fria, ou você está de um lado, ou você está do outro. Se eles se botaram contra os Estados Unidos, olha só quantas evidências. Eles estão contra os Estados Unidos, esse governo revolucionário cubano. Eles tiram os Estados Unidos dali. Além disso, eles implantam um governo socialista. Eles nacionalizam as indústrias e os bancos. Então, eles entraram diretamente contra os Estados Unidos e a favor do regime comunista da União Soviética. Então, sem apoio, o governo cubano se aproxima da União Soviética. Aqui é uma foto do Fidel com o Khrushchev na ONU em 1960. Então, por muito tempo, a União Soviética que vai apoiar, que vai dar o apoio para esse movimento revolucionário, para esse governo revolucionário em Cuba. O governo do John Kennedy, o governo americano, rompeu as ligações diplomáticas com o país. Você pensa. Eles tinham uma emenda plática. Eles decidiam os rumos do país. Todos os políticos eram a favor dele. Aí tem uma revolução. Entra alguém que faz uma revolução comunista, no momento que você está em guerra contra a União Soviética, que também é. Além disso, nacionaliza tudo, faz tudo de errado, faz tudo contra você. Então, o Kennedy dos Estados Unidos vai e faz um embargo econômico a Cuba. Ou seja, não faz mais nenhum tipo de comércio com a ilha cubana. Em 16 de abril de 1961, o Castro declara a Cuba um Estado Socialista. E em 17 de abril de 1961, tem uma tentativa de contra-golpe, patrocinada pelos Estados Unidos. A invasão da Bahia dos Porcos. Mas você achava que os Estados Unidos iam aceitar isso sem tudo de uma beijada? Não. Eles foram, pegaram as pessoas, né, quem era contra o governo de Castro, e fazem, planejam uma invasão a Cuba, através da Bahia dos Porcos. Só que isso não dá certo. Vamos continuar. Só para você entender, isso daqui é a figura da ilha de Cuba, aqui é a Bahia, ó. Aqui, eles tentam invadir por aqui. Só que é uma tentativa fracassada, o governo de Fidel Castro não cai, e os Estados Unidos não conseguem voltar lá para Cuba. A invasão da Bahia dos Porcos, conhecida como a Batalha de Jerão em Cuba, foi uma tentativa frustrada de invadir o sul de Cuba por forças de exilados cubanos anticastristas, quando você lê isso, anticastristas, é sempre referência a Fidel Castro, tá? Formados pelos Estados Unidos. Com o apoio das forças armadas americanas, treinados e dirigidos pela CIA, os exilados tentaram invadir Cuba em abril de 61, para derrubar o governo socialista do líder cubano, Fidel Castro. Então você vê que os Estados Unidos, eles rompem economicamente com Cuba, e além disso, ainda tentam retomar o poder. A CIA, né, que é a principal agência americana, treina os exilados, treina pessoas contra o governo de Fidel Castro, e planeja essa invasão. Só que a invasão não dá certo. E aí vem a grande questão. Cuba virou uma ditadura cubana ou não? Porque assim, muitas das vezes, existe a crítica a Cuba por ser uma ditadura. A questão do processo de ir e vir, das pessoas terem restrições, ou então até na questão de produtos. Lá sempre muito mais, por causa desse embargo econômico de não comercializar com Cuba, Cuba não vai acompanhando os avanços tecnológicos e até alguns produtos mesmo, que o resto do mundo já comercializava. Então eu separei para vocês aqui um trechinho. A revolução não tem tempo para eleições. Não há governo mais democrático na América Latina do que o governo revolucionário. Fala do Fidel Castro. Então o que ele está dizendo com isso? O mais urgente é um governo preocupado com o povo. E aí para isso a gente não precisa fazer eleições. Sempre você tem defensores de um lado e tem defensores do outro. Defensores do governo de Fidel Castro, apontando para as melhorias nas condições da população, de saúde, de educação. Mas por outro lado, você também teve um governo extremamente autoritário, um governo que não prezava pela democracia no sentido do jogo político. A democracia política foi inexistente nesse processo de revolução e também no governo cubano. Continuando nos embargos econômicos, você tem a exclusão da Organização Econômica das Américas. O que acontece? Em 1962, na Conferência de Punta do Oeste, Cuba foi excluída. Cuba não participa mais economicamente dessa organização, desse grupo de países. Quase todos os países romperam relações diplomáticas e comerciais com Cuba, exceção do México. Então, você pensa, todos os países ali estavam alinhados com os Estados Unidos. Naquela questão de disputa ideológica na Guerra Fria, quem está de um lado, quem está do outro, você tem quase todo mundo alinhado com os Estados Unidos. E se Cuba está contra, Então, nós estamos contra também. Só o México que não, que não vai, não corta relações. A acusação era de que Cuba estava exportando a sua revolução para toda a América Latina. Então, corta relações, por quê? Não, a gente não pode continuar tendo relações diplomáticas, porque senão eles vão se fortalecer e vão expandir esse movimento revolucionário para outros países. vão fazer revoluções, vão tentar derrubar os governos que estão e implantar um outro governo. Depois, ele consegue retornar, mas olha só, em 2009. Olha quanto tempo ele foi barrado. Ficou com esse embargo e com problemas de relações diplomáticas entre diversos países. Temos também um outro momento muito importante da história cubana, que foi a crise dos mísseis. Isso também dentro do processo de Guerra Fria. Sempre lembrando, Guerra Fria, de um lado, Estados Unidos capitalista, do outro, União Soviética socialista. Em outubro de 1962, os soviéticos, em resposta à instalação de mísseis nucleares na Turquia, instalou mísseis nucleares em Cuba. Então, os Estados Unidos instalaram os mísseis na Turquia contra a União Soviética. Então, a União Soviética, que participava ali, apoiava o governo cubano, vai instalar mísseis nucleares em Cuba, voltado para os Estados Unidos. Kennedy, presidente americano, exigiu a retirada dos mísseis e ameaçou iniciar uma guerra com a União Soviética. Os soviéticos exigem compromisso dos Estados Unidos de não tentar invadir Cuba em troca da retirada dos mísseis. Momento de maior tensão. Então, vamos lá. O que acontece? Você tem dois países, um contra o outro. Estados Unidos e União Soviética. E os Estados Unidos estão com mísseis apontados para a União Soviética. A União Soviética vai lá e instala em Cuba em direção aos Estados Unidos. O presidente americano exige aquela retirada imediata daqueles mísseis. Só que a União Soviética fala que até tira. Mas se houver o compromisso de não invasão de Cuba, de deixar Cuba com aquele governo socialista como tinha se instaurado. Esse é apontado como um dos momentos de maior tensão na Guerra Fria. Não tem aquilo de que é uma Guerra Fria porque não houve confronto mesmo. Não houve luta armada nos dois países diretos. Sabe que indiretamente teve. Nesse momento aqui, na instalação dos mísseis e Cuba, é o momento que a Guerra Fria quase vira Guerra Quente. É quase que realmente Estados Unidos e União Soviética entram num confronto direto. aqui você tem duas reportagens. Nesse lado, o dia em que chegamos perto do fim. E aí você vê a figura do dirigente União Soviética, Cuba e Estados Unidos. Esse o dia em que chegamos perto do fim é porque, vamos lembrar que durante a Guerra Fria tinha-se muito medo de que houvesse o confronto direto porque já tinha, a gente já sabia da existência de armas nucleares. os Estados Unidos já tinham usado na Segunda Guerra e teve aquela corrida armamentista durante a Segunda Guerra. Não se sabia o estrago que uma potência como Estados Unidos ou como União Soviética poderiam fazer no caso de enfrentamento. Achava-se que com uma bomba você destruiu o mundo todo. Então, o dia em que chegamos perto do fim é isso. Por causa dessa crise dos mísseis. Aqui já é um outro. Khrushchev retira os foguetes de Cuba. A troca de mensagens entre Kennedy e Khrushchev resolveu a grave crise internacional. Foi isso a conta que eu falei com vocês. Olha, a gente tira os mísseis se vocês se comprometerem a não mais invadir Cuba. Só que, o que acontece? Os Estados Unidos, assim como os países alinhados, ficavam contra Cuba dizendo que eles queriam exportar a revolução, que eles queriam financiar outros movimentos parecidos. E o que acontece? O governo cubano passou a defender insurreição armada na América Latina, treinando guerrilheiros estrangeiros em seu território. Em julho e agosto de 67, fundou-se em Havana a Organização Latino-Americana de Solidariedade as Olvas, cuja lema era o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Então, o que eles acreditavam? Isso que não adiantava. A revolução cubana já tinha sido feita, mas era o papel de quem acreditava em melhorias na sociedade não ficar restrito à revolução em Cuba. E atrás de outros países que precisassem se libertar, outros países que precisassem passar por reformas parecidas com a que tinha acontecido em Cuba. Nisso, o Che Guevara, que tinha sido uma figura muito importante durante o processo revolucionário cubano, ele abandona o governo, ele sai de Cuba e segue para o Congo com mais 100 guerrilheiros e depois ele morre na Bolívia em 67. Se o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, o Ernesto Che Guevara, revolucionário, depois que consegue fazer a revolução em Cuba, segue por outros países, outros lugares que ele acreditava que precisasse também passar por uma revolução parecida para que a sociedade pudesse ser mais justa, mais igualitária. Então, a gente vai ficando por aqui. Tchau!